Bem pessoal, a inteligência artificial vai realmente deixar os médicos pra trás, né? A medicina vai ser revolucionada, né? E eu vou explicar pra vocês por que a medicina vai ser revolucionada sim pela inteligência artificial, mas a gente tem uma certa dificuldade de pensar em excluir do processo os profissionais de saúde, né? Isso eu digo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Vamos lá pra vocês entenderem. Inteligência artificial não é uma novidade, ela já está na prática de toda a prática médica. Vou dar exemplo pra vocês, né? Quando a gente vai fazer, eu faço radicirurgia, tem lá um modelo de inteligência artificial específica que me ajuda a identificar o tumor através do megapixel, da imagem, né? Então ele olha, ele vai ser planejado pra identificar a diferença de um tecido normal e de um tecido tumoral. E na hora que eu vou desenhar, localizar o tumor, eu vou estar utilizando isso, né? Na forma que a radiação entra. Então isso na medicina, né? Na neuronavegação a gente utiliza também pra ajudar a identificar o tumor, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Uma neurocirurgia, o tempo inteiro os equipamentos que a gente usa, né? Muitos deles, em especial esses de localização, neuronavegação, tem um vídeo aqui falando pra vocês só dessa técnica. Eles têm um método, né? Que é inteligência artificial, que a gente chama inteligência artificial específica. Como assim o programador fez e programou para ele identificar algumas coisas, né? Como eu desenho pra vocês, através do megapixel ali da imagem, ele identificar onde está o tumor, onde não está, comparando com o tecido normal. Muitas vezes, e não é raro isso acontecer, né? A inteligência artificial específica, ela vai cumprir o papel melhor do que o ser humano. Dou outro exemplo pra vocês. Hoje tá muito na moda a questão das cirurgias com robô, cirurgias robóticas, né? A precisão de um médico operando, por mais treinado que ele seja, ele vai ser suplantado pela inteligência artificial específica, o robô. Porque a precisão que o robô faz no movimento, ele tendo uma série de programações pra que movimento você faz na mão e vai replicar aquilo no braço robótico dele, vai melhorar sim a precisão da atividade física. Eu tô com 40 e poucos anos. Claro, eu vou envelhecendo, minha precisão manual, obviamente vai reduzindo. Todo ser humano acontece isso, né? Então a gente tem aquele pico da gente, né? De habilidades, depois elas vão reduzindo. Ah, claro, Júlio, que um neurocirurgião, né? Um cirurgião de 60, 70 anos pode ter uma habilidade perfeita, claro. Mas naturalmente o declínio da vida dele, das habilidades motoras dele, eles vão reduzir. No robô isso não acontece. Então todo esse processo, claro que um cirurgião com mais idade, ele também vai ter muito mais experiência, decisão, passou por várias etapas. Tô dizendo que é melhor ou pior. Tô falando que é um processo natural, biológico de todo mundo, né? E o robô não vai acontecer isso. Vão chegar novas tecnologias, tudo isso. Esse tipo de inteligência artificial específica, identificação de imagens na mama, tumorais, já tem várias inteligências artificial que fazem melhor do que o ser humano, né? Aconteceu isso com xadrez também, né? As melhores pessoas que jogam xadrez do mundo, perdendo pra robô, né? Porque ele aprendeu uma atividade específica. Isso tá dentro da medicina, já está acontecendo, né? O grande questão e o grande debate que ainda está acontecendo, né? Que aí seria, assim, uma substituição, é a inteligência artificial geral. Onde a inteligência artificial vai pegar aquela informação? Então se você pega eu, Júlio, e pega uma inteligência feita para entender os conceitos de neurocirurgia, identificar e resolver a questão, muito provavelmente essa inteligência artificial, mesmo hoje, mas específica, a treinada, ela vai fazer essa habilidade melhor do que eu. Não é à toa que tá saindo no mundo inteiro, né? Já o chat GPT resolvendo questões de prova, de validação e de especialidades médicas, né? Tanto de ortopedia, eu já vi, já vi de medicina, né? E se você botar aí no Google, botar assim, chat GPT aprovado para médico. Porque eles pegam essa inteligência artificial, já vi da OAB também, e ela tem tanto conhecimento que ela é aprovada nesses testes que testam competência, né? Então essa habilidade elas têm, né? O grande fator é quando envolve o fator humano, né? Então tem muita coisa na consulta médica que é a interpretação, como o paciente vai falar, ele pode dizer, eu tô com a pior dor da vida. Só que essa pior dor da vida, você mensura, você conversa, você checa novamente essa informação. Então todos esses fatores, que aí seria uma inteligência artificial geral, que ela ia pegar essa informação sua e conseguir elaborar e criar outras resoluções, não só de um problema específico, ou de questão, ou de um robô da cirurgia, ou da neuronavegação, e conseguir usar esse conhecimento para resolver os problemas. Aí sim seria uma grande revolução, só que tem uma série de debates éticos, uma série de coisas que ainda não chegou a esse ponto, tá bom? Então a inteligência artificial é a realidade da medicina, não é o futuro, não. Já está acontecendo, em qualquer hospital que você entrar, já tem muita coisa ali de inteligência artificial, né? Agora, a geral, de resolver problemas, de criar um pensamento próprio, isso ainda não existe, tá bom? Mas o grande debate é justamente isso. Se a gente for por esse caminho, quais são as consequências? Espero ter ajudado.